Olá, eu sou Marcelo Sampaio, cardiologista da BP e estou aqui falando diretamente do Congresso Europeu de Cardiologia em Munique. E hoje eu trago um interessante estudo que abordou o tempo de sono se existe correlação com a doença cardiovascular. E esse resultado mostra que as pessoas que dormem menos de 6 horas e as pessoas que dormem mais de 8 horas têm um risco de doença cardiovascular aumentado. Ou seja, o bom seria horas de sono entre 6 e 8 horas. Na realidade, se você fizer uma análise desse estudo, nós sabemos que o que é bom mesmo, o que protege em relação à doença cardiovascular é o equilíbrio. Nem excesso, nem falta de nenhum outro fator poderá realmente proteger você. Então se você quiser ficar livre das doenças cardiovasculares, lembre-se, um sono entre 6 e 8 horas.